Para mudar de assunto, falar de arte, você vai conhecer agora o trabalho artístico do Luiz Noza, um jovem lá de Guajaramirim. Ele é considerado puro talento, seja pintando, desenhando ou fazendo esculturas. Vamos dar uma olhada na reportagem? Luiz tem 21 anos e apesar da pouca idade, possui um talento gigante. Natural de Guajaramirim, desde pequeno, começou a desenhar. Por influência do pai, que também era artista. Tanto talento para uma criança só poderia dar nisso. Com lápis e borracha, os traços foram tomando forma, com riqueza nos detalhes. O primeiro retrato eu fiz por acaso, eu gostei muito. Aí comecei sempre, acho que desde pequeno eu já dava ali uma pinta que eu já desenhava desde o pré. A professora sempre reparava que eu estava ali desenhando. Quando tinha aula de arte, alguma criatividade, eu sempre fazia um robozinho, alguma coisa. Sempre estava fazendo alguma coisa. Hoje ele embeleza com seu talento o retrato de pessoas, quadros e estabelecimentos como este. Olha só esta gueixa, como ficou perfeita. Ele fez em dois dias. Ele veio fazer um trabalho aqui, uma pintura, no quarto da minha neta. E a gente gostou. Aí a gente perguntou se ele queria fazer aqui e ele aceitou e fez vários desenhos. E a gente gostou muito. A inspiração vem de artistas como Fabiano Milani e Charles Labeso, pintores brasileiros de arte realista. Apesar de já sobreviver da arte, ele quer mais. Pretende aprimorar as técnicas. Eu quero ter, eu não quero deixar a escola de lado, eu quero ter algo a mais, além da arte. Pode ser dentro da arte, como arquitetura, assim, ter um diploma de artista, de desenhista. Eu quero ter esse tipo de, tudo isso aí. O quarto da pequena Ana Lid, 12 dias, já tem o toque deste grande artista. Eu convidei ele para poder fazer essas pinturas da guarda neném, né? E eu acho um espetáculo. Ele é um cara, assim, que eu tenho o maior respeito, né? Um artista, assim, que de mão cheia, como vocês podem ver as imagens do guarda bebê. Então, muita satisfação em falar do trabalho dele. Além deste tipo de trabalho, Luiz também realiza pinturas de arte gestacional e esculturas em argila e frutas. Durante nossa entrevista, ele fez uma escultura esculpida em uma melancia. Corta ali, corta aqui. Nesta etapa, começam os detalhes. O pequeno urso vai criando forma e o resultado é impressionante.